Galera, boa noite. Meu nome é Reginaldo Contes Lousada. Sou da cidade de Cachoeira, Pemerim. Conhecido como Apestalhado. É um apelido que eu tenho desde 14 anos. Praticamente 80% das pessoas não sabem o meu nome. Com o apelido batizado. Quero deixar claro pra vocês o seguinte. Gente, essa perseguição que essa Polícia Rodoviária Federal, não só do Espírito Santo, mas todo o Brasil, está em cima de caminhão. Eu como caminhoneiro autônomo, a gente tem tanta coisa pra se preocupar. O preço do óleo e disco não tá deixando nós trabalharmos. A gente não consegue pagar nossas contas mais. A gente passou a dever, estamos na de prentes. Perdemos o crédito. A gente tá sendo sugado pelas transportadoras que pegam um frete de 15 mil e passam por 8. Nós estamos trabalhando contra a nós mesmos. Bate o cansaço físico e mental. Aí vem as cobranças, vem as dívidas, vem na de prentes, vem problema familiar, vem o cansaço, vem o estresse do dia a dia no trânsito. Porque quem trabalha num ônibus 8 horas, dentro de um centro urbano, chega em casa estressado. Quem faz uma viagem de 500, 600 para passear, chega cansado. Imagina nós passarmos 30, 40, 60, 90 dias nas estradas, na cabine, no caminhão. Isso não basta? Como tá ficando nosso psicológico, como tá sendo atingido a nossa segurança na estrada devido a nossa vida tá sendo sugada. Aí vem a Polícia Rodoviária Federal, que é paga para nos dar cobertura, nos dar apoio, nos fiscalizar, nos orientar, nos proteger. Porque, cadê? Aonde está? Protege de quê? Porque quando você é assaltado, você vai fazer uma queixa, manda você ir para civil. Quando você tá num caminhão quebrado na estrada, num acostamento, fudido ali, sem uma água, sem nada. Chega e quer multar você, porque você tá estacionado no acostamento que foi feito, fabricado, para encostar. Cadê a Polícia Rodoviária Federal? Serve pra quê? Serve pra quê? Me dá aí a notícia, me mostra pra quê? Pra multar, pra corrigir, chamar a sua atenção, é fiscalização de peso, é fiscalização de carroceria agora, de altura de caminhão. Não tem nada pra esses policiais ganharem 20 mil reais e fazerem, não? Não tem nada pra eles pra ganhar esse salário milionário deles, com esse monte de regalia. Não tem nada pra eles fazerem no Brasil, não? A gente tem que fiscalizar a altura de caminhão. Desde quando a Polícia Rodoviária Federal é engenheiro? Desde quando a Polícia Rodoviária Federal é mecânico? Desde quando a Polícia Rodoviária Federal é caminhoneiro, que sabe aqui, com uma carreta sem reforço, só a carreta mole, você não pode curvar com ela, você não pode descer um acostamento, você não pode sair fora do obstáculo na pista, dar um golpe, que ela tomba o cavalo. Agora um caminhão reforçado, um feijo de mola reforçado, te dá alta segurança, alta estabilidade, altamente estabilizado, você desce o acostamento de volta normal. Tem dia que nós botamos a carga de 4 metros de altura em cima, 32 toneladas, 4 metros de altura, e aí já pensou um feijo de mola ali, não poder ser reforçado? Isso é o fim? Será que tem alguém nesse grupo? Será que tem algum advogado, algum juiz, algum promotor, algum deputado, alguém que pode nos socorrer? A perseguição é demais. Até uma granja de galinha tem uma porra de uma luz de LED. Um chiqueiro de porco tem luz de LED. Um curral tem luz de LED. Uma motozinha velha que anda dentro de um centro dentro da cidade tem luz de LED. A casa de todo mundo botou luz de LED. E nós que temos um caminhão mais antigo não podemos colocar um farol de LED porque fosqueia o condutor que vem em sentido ao contrário. Quantos dias esse cara passa com esse farol aceso na cara? Ele demora quanto tempo para passar por mim? E o resto da minha viagem que eu ando no meio do escuro, sem sinalização, sem faixa refletida, sem nada? Aí não importa a minha vida não. Importa só a vida do outro condutor. É isso? Cadê vocês, cara? Polícia Rodoviária Federal, se tiver alguém aqui no grupo que seja Polícia Rodoviária Federal, lê, estuda mais um pouquinho, faz uma faculdade, vai ver lá o que você foi pago pra quê. Não é pra fuder a gente que tá trabalhando, não. Tenha caráter, respeita a farda, respeita a patente, respeita a sua autoridade de polícia. Agora, respeita a gente também. Somos caminhoneiros, somos pais de família, estamos passando a maior dificuldade do mundo. Na pandemia todo mundo ficou em casa, mas caminhão não parou. Aí os policiais foram pra beira da pista dar marmitinha. Não querem saber de marmita não, respeita nosso trabalho, respeita nosso suor. Nós precisamos é disso. É de ter respeito. Eu tô falando grosso e alto, sabe por causa de quê? É o meu tom de nervosismo, de não aguentar mais essa pressão. Se você bota o seu filme na porta pro sol não te castigar, vem o cara te mutar. Se você bota o seu filme na frente clarim, pra demonstrar a sua privacidade, pro sol não te castigar, pra você trocar de roupa, contar um dinheiro, pra sua família tá aqui de perna aberta. Aí o cara vem te mutar. Tudo é perturbação. Só caminhoneiro tem que fazer exame toxicológico. Será que é só caminhoneiro que usa droga? É só caminhoneiro que causa acidente com vítima fatal? Acorda, povo. Polícia, rodoviária, federal, judiciário, poderes legislativos. Pelo amor de Deus, tome vergonha na cara e honra o salário que vocês ganham, a farda que vocês vestem, as viaturas novas, tudo que é high looks, caminhonete brindado. Põe a vergonha na cara e usa aí pra benefício do povo. E eu sou o povo. Nós caminhoneiros são o povo. O que vocês estão fazendo com nossa classe de caminhoneiro é desanimador. Até quando vamos ser cobaia desse monte de multa que vocês só sabem aplicar? Vocês têm que tomar vergonha na cara. Polícia, rodoviária, federal, autoridade. Vocês têm que tomar vergonha na cara. E agir conforme a lei. E não conforme os leis que vocês fazem com a gaveta dentro da sala. Cai pra dentro uma carreta dessa aqui. Bota aqui 32 toneladas em cima e entra numa curva pra você ver com a carreta sem reforço embaixo. Aonde você vai parar? Vocês pegam um carrinho pra dar uma voltinha de 200 quilômetros e já acham que é motorista. Nós passamos três, quatro meses sem casa. Igual eu passo três, quatro meses sem casa. E aí? Quantas vezes eu desviei de buraco? Quantas vezes eu desviei de animal? Quantas vezes eu desviei de obstáculos? Quantas vezes? E eu não posso ter um reforço na minha carreta, uma segurança maior? Não posso ter um farol de LED? Não posso ter um insufilme? Não posso ter uma privacidade? Não posso ter? Por que de que? Isso aqui é meu. Eu comprei e tô pagando. Agora vem a lei querer me proibir, me multar, levar pra pátio. Acorda. Vocês estão envergonhando a classe policial. Vocês estão fazendo vexame. É feio. É feio. Antigamente não existia internet. Hoje existe. Acorda. Polícia Rodoviária Federal. Poder Legislativo. Ministério Público. Juízes. Promotores. Divogados. Deputados. Senadores. Socorro. Nós só queremos trabalhar. Nós só queremos carregar esse país nas costas. Nós só queremos fazer a nossa parte e pagar nossas contas. Agora com esse monte de perseguição. Com esse monte de multa. Cada vez mais nós estamos afundando. E a culpa também é de vocês. Tá? Meu nome é Reginaldo Ponce Lousada. CPF é 015-458-627-70. Moro em Cachoeira da Piminim. Eu falei isso aqui. Eu quero que esse vídeo roda. E mostra para essa Polícia Rodoviária Federal. Eu respeito todos vocês. Mas desde o momento que vocês estiverem na razão de vocês. Porque o que vocês estão fazendo chama-se perseguição. Vai atrás de traficante. Vai atrás de bandido. Vai atrás de carro cronado. Vai atrás de outro. E fiscaliza nós também. Mas um erro. Um farol queimado. Um pneu careca no arame. Um carro que está amassado. Vai atrás de um erro. Mas não de detalhes. De acessório. Disso e daquilo traseirinha alta. Pelo amor de Deus. Toma vergonha na cara. Uma boa noite a todos.